Olá meus amigos, esse é mais um vídeo sobre rebatedores e hoje eu vou falar sobre o rebatedor branco. Para você que está acompanhando essa série, não, ambos são rebatedores de superfície metálica. Não, falei errado. Gravar de novo, ficou bem confuso tudo isso. Nos dois primeiros vídeos da série eu ensinei vocês a usar o rebatedor com superfície metálica, o dourado e o prateado. Se você não viu, tem um link aqui para você assistir. Hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o rebatedor branco de superfície fosca. Ele é usado não como luz principal, mas sim como luz de preenchimento. Quando você está usando um rebatedor para fazer o preenchimento, aí você pode usar ele exatamente ao contrário da fonte de luz principal. Então, um rebatedor metálico você jamais coloca ele vindo de baixo. Esse rebatedor aqui você pode e deve colocar ele vindo de baixo ou exatamente ao contrário da direção da luz, porque ele vai só suavizar as sombras. Ele não consegue, ele não tem força suficiente para criar uma segunda direção de sombra ou criar uma direção de sombra preferencial. Essa não é a situação que eu escolheria para fazer fotografias, colocando ela com metade do rosto no sol e a outra metade na sombra. Mas é a situação ideal para eu ser didático e mostrar exatamente a diferença de você ter uma luz de preenchimento, no caso do rebatedor, ou não ter nada e fazer uma sombra bem dura. Então, a primeira fotografia eu vou fazer com a sombra bem dura. E agora eu vou acrescentar o rebatedor vindo um pouquinho de baixo e do lado. Quando você está usando uma softbox dentro do estúdio, quando você está usando uma luz de janela, todos os tipos de luz direcionais, você consegue usar essa superfície aqui do rebatedor para preencher aquelas partes onde você não quer tanta sombra tão dura, onde você quer um contorninho de luz. Então, isso daqui funciona super bem como um acessório de outras luzes que são as luzes principais. E agora eu quero demonstrar como usar ele para criar uma luz de cabelo vindo por trás, que é como se imitasse mais ou menos o rebatedor que você usa de frente para a softbox em um estúdio, onde parte da luz da softbox vai rebater também no fundo infinito, no fundo branco. Então, eu vou colocar o rebatedor não de frente para ela e sim vindo de trás. Aí eu vou criar um pouquinho de luz aqui atrás da cabeça dela. Daria para fazer isso com o rebatedor metálico? Sim, daria para fazer também, porque o rebatedor metálico, nesse caso, vai atingir uma área que é mais escura, que é o cabelo, e uma área que está muito mais nas sombras. Então, também funcionaria bem. Então, essa técnica específica você também consegue aplicar com os rebatedores metálicos, que eu mostrei nos outros vídeos. Veja que nessa fotografia tem um pouquinho de contorno de luz aqui, acima da maçã do rosto, que é justamente... Não esquece dos sacos de areia quando você for usar o rebatedor no tripé. Essa luz aqui é justamente a luz do rebatedor. Ela não está apagando as sombras, ela só está dando um brilhozinho nesse ponto do rosto e também ali na parte do cabelo de trás. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fique conosco para os próximos. Até mais, tchau! Um pouquinho mais... Calma, calma, Tchê.